Eu não reparo essas coisas, eu sou muito broca nisso. E aí? Mas, gente, eu desde cedo, eu senti isso. Tipo, quando eu já tava, já, tipo, entendendo a situação. Na hora que eu tirei o X, não foi por azar. Poucos amigos, quem dirá, eu ficar chamando mutirão a favor de mim, entende? Mas, tipo, Juninho. Juninho não tinha a galera do mototáxi. Não, é mototáxi. Poderia falar, galera das confeiteiras do Brasil. Mas, tipo, eu não levantei a bandeira da confeiteira aqui. Olha só esse momento no BBB 23 ao vivo, onde a Fernanda tá ali se questionando porque ela foi jogada no paredão pela votação da casa. Foi a mais votada. Ela disse que não quis se defender porque ela não se sente assim. Ela não tem mutirão pra ficar colocando em prova ali, pedindo pra votar. Sabia que tem uma nuvem negra em cima dela. Ela falou que é um ciclo que tá passando ruim na questão dela ali nesse momento do jogo. E ela já imaginava que ia pro paredão hoje. Você sabe que eu queria te dar uns beijinhos, né? Sim. O que podia isso acontecer? Hum, não sei não. Ó, toma aí. E aí, olha só, hein? O MC tá querendo ali dar umas beijocas na Giovana. A Giovana tá fazendo o jogo duro. Aí ela ainda falou, olha só a minha situação. Eu tô aqui vestida com essa fantasia. Não tem condição nenhuma. Aí o MC tá tentando. A todo jeito falou, chega pra cá um pouquinho. Vira a cabeça pra cá. Não sei o quê. E a Giovana tá correndo e falou, não, de jeito nenhum. Ela tá determinada ali a fazer o homem pelejar. Fazia muito sentido. Ela puxaria votar no Davi. Se tivesse acertado no Davi, o Davi pegava os votos dele e botaria no Bim. E aí, nesse momento, temos ali o Lucas, a Pitel e a Fernanda falando sobre a votação. Porque o que aconteceu? A Alane foi lá e puxou a Giovana. Eles tão reclamando, porque conversaram com a Giovana pra tentar fazer a Giovana votar no Davi. Porque daí, se a Giovana votasse no Davi, o Davi pegava, que ia ser o segundo mais votado, e puxaria o MC por conta da discussão que eles tiveram. Como a Giovana não aceitou votar no Davi, eles todos votaram juntos ali na Alane e acabou que a própria Giovana foi puxada pela Alane. Olha só o que a falta de ter um raciocínio lógico no jogo não faz. Acabou que ela foi pro paredão. Tchau. Tchau. Tchau.